As Tecnologias do Fim do Mundo Estamos perto do fim e uma das profecias de Daniel mostra isso, está escrito E tu Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará Ou seja, o anjo diz que no fim a ciência vai se multiplicar Em outras versões fala o saber Agora você já se tocou o que a gente está vivendo agora? De uns anos pra cá, a tecnologia não saltou, ela voou A própria internet chegou no Brasil em 1988 Cara, de lá pra cá a gente teve YouTube, teve Google, Facebook, o Orkut nasceu e morreu Veio o MSN que hoje ninguém sabe o que é Veio tanta coisa e tudo isso em menos de 30 anos O primeiro celular do Brasil foi o Motorola Tijolão em 1990 Ou seja, 30 anos De lá pra cá saímos de um tijolão Pra em 2007 inventar um celular que toca na tela E agora temos um celular que toca na tela e dobra ao meio Meu irmão, a tecnologia evoluiu demais Você se lembra das locadoras? Muita gente não sabe nem o que é isso Mas eu lembro de ir quando eu era pequeno Alugar fita cassete pra assistir Procura do Nemo A tecnologia evoluiu pra DVD Depois pra Blu-ray E agora a gente tem Netflix Tudo isso em menos de 20 anos Antes você tinha que sair de casa pra ter dinheiro Tinha que sacar, imprimir Hoje nem cartão precisa mais Antes pra saber a receita de um bolo Pra saber como fazer café Você procurava um livro de receitas O vizinho Hoje você pergunta do Google A tecnologia nos trouxe comodidade Mas também trouxe TDAH, ansiedade E a cada dia nós precisamos menos uns dos outros A tecnologia aproxima quem tá longe Mas afasta quem tá perto Deixa as pessoas um pouco mais orgulhosas Porque elas acham que não precisam mais de ninguém A ciência se multiplicou Tanto que os homens acham Que não precisam mais de Deus Estamos mais próximos do fim do que nunca E aí E aí